Nunca mais eu vi aquela mulher Que um certo dia me pertenceu Nunca mais beijei seus lábios de mel Nunca mais eu vi o sorriso seu Nunca mais senti o seu coração Bater bem forte juntinho do meu Só sinto agora a recordação A lembrança amarga do nosso adeus Não sei se ela vive ou se já morreu Se ela é feliz ou sofre como eu Música Meu peito esconde toda a minha mágoa É a desilusão que já recebeu Às vezes eu trago os olhos rasos d'água Em pensar que ela já me esqueceu Quem me vê cantando diz que eu sou feliz Mas meu coração sabe o que sofreu Nunca mais eu soube nem notícia dela Só sei que pra sempre desapareceu Não sei se ela vive ou se já morreu Se ela é feliz ou sofre como eu Música 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 Música